Em tempos de crise econômica, a solidariedade é fundamental para milhões de brasileiros. E olha só que legal, uma moradora da Rocinha, aqui na Zona Sul do Rio, fundou um brechó que troca roupas por alimentos, tudo isso para ajudar quem mais precisa. Nesse bazar na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, a moeda é a solidariedade. As roupas são trocadas por alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal. A ideia foi da faxineira Valdirene, que estava desempregada no início da pandemia e passou a depender da doação de alimentos. Eu prometi para mim mesmo que quando melhorasse, quando a pandemia melhorasse um pouco, eu ia procurar ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada. Depois desse período, ela conseguiu um emprego, mas não deixou de pensar em quem não teve a mesma oportunidade. Todo domingo, no único dia de folga, lá estava Valdirene, separando as roupas e as doações para ajudar mais uma família. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, mais de 5 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza na Rocinha. Com renda mensal de até 105 reais e mais de 700 famílias ganham até 210 reais por mês. A notícia do Bazar Solidário se espalhou pela comunidade. Olha aqui, vou fazer minha doação para essa iniciativa ótima. É uma forma que a gente tem de ajudar as pessoas que estão precisando. Eu acho que para fazer esse tipo de trabalho aqui na comunidade, a pessoa tem que ter força de vontade, garra. As roupas trocadas por alimentos são doadas por familiares, amigos e moradores. A casa usada para fazer o Bazar fica na parte alta da comunidade e foi emprestada por um amigo que não usava o espaço. Eu fico feliz por saber que eu faço a diferença na vida de uma família, na vida de uma pessoa. E isso é um ponto de vista. Lebo inf adoratou. E isso é um ponto positivo. Agora o conceito está ativada. Obrigado.